Carro B10 agora aqui na 15 de novembro porque eu estou na Prince Car Veículos. A Prince Car Veículos preparou uma semana incrível de ofertas. Esta é a hora para você trocar de carro. Aqui na Prince Car Veículos tem as melhores ofertas. Olha só a primeira. Eu tenho para você este Hyundai HB20. É um prêmio 1.6 cabelo automático. O ano dele é 2013. Ele é completo com ar de ereção, vidros e travas elétricas por R$ 42.800. Eu disse, apenas R$ 42.800. Agora olha só este Figatinho no 1.0. Este é o modelo E 2012. Está impecável por R$ 25.800. Apenas R$ 25.800. Agora para fechar as ofertas da Prince Car Veículos, nós preparamos para você este Volkswagen Bora. Ele é completo com ar de ereção, vidros e travas elétricas. O ano dele é 2006 por R$ 19.800. Apenas R$ 19.800. Então para fazer um grande negócio, para trocar de carro nesta semana, você precisa vir para cá. Vem para a Prince Car Veículos, porque aqui tem as melhores ofertas. Esperando por você.